Salve galera, eu sou a Carol e hoje eu vim aqui pra falar um pouco com vocês sobre a polêmica do vídeo do Nego do Borel beijando um outro rapaz. Que fique claro que aqui a gente não quer polêmica sobre os LGBTs, e sim sobre a história do funk. Aonde está indo o funk? Como estão mistificando o funk? E aí o produtor de funk, DJ Ruivo, né, conceituado aí no funk não só da Baixada Santista como de São Paulo e Rio de Janeiro, que gravou vários nomes da música no Rio de Janeiro, como Marcinho, Cidinho e Doca, entre outros. Ele fez um vídeo falando a respeito, e deu muita polêmica. Então a gente gostaria que vocês curtissem, comentassem, desse seu like, compartilhassem o que vocês estão achando do cenário do funk hoje em dia. Porque o funk, ele tem a sua origem, a sua raiz, ele tem um contexto. E agora tá fugindo um pouco dos padrões. E aí a gente recebeu muitas mensagens de muitas pessoas, não só gays, como lésbicas, transexuais, que não gostaram da atitude. Porque tá ficando vendido. Na verdade, isso foi uma forma de ele vender mais o clipe da música. Então a gente gostaria, e eu como tenho bastante amigos LGBTs, pediram pra que eu comentasse sobre isso. Muitos estão apoiando o vídeo do DJ Ruivo, que é produtor de funk. E a gente gostaria que todos comentassem, compartilhassem. Inclusive eu recebi um vídeo de uma transexual, que no final desse vídeo a gente vai colocar ele no ar pra que vocês comentem. Então é isso galera, assistam agora o polêmico vídeo do DJ Ruivo e em seguida o vídeo da transexual falando a respeito dessa polêmica. Hoje a gente faz funk pro mundo, fora do Brasil. Essa é a nossa intenção, sempre foi nossa intenção. Que alguém ouvisse a gente, escutasse a gente. Salve, salve rapaziada, eu sou o DJ Ruivo, certo? Produtor de diversos MCs do funk da nova geração, da antiga. Tive a oportunidade de produzir MC Marcinho, do Rio de Janeiro, menor do chapa, da antiga. O próprio Galo da Rocinha, MC Playboy. Eu sou aqui mais um membro, eu sou mais um membro desse ritmo fabuloso. Desse ritmo que contagia e já vem contagiando diversas gerações. Mas todos sabem que o funk tem uma essência, o funk tem uma filosofia, o funk é cultural no nosso país. Então o funk tem a sua tribo, todo ritmo tem a sua tribo oficial. E eu não estou aqui pra falar de preconceito, entendeu? Eu estou aqui pelos funkeiros originais. Estou aqui pelos funkeiros de verdade. Os funkeiros que fincaram a sua bandeira, os funkeiros da antiga, os funkeiros que criaram esse ritmo, que sofreram preconceito, que beberam água da chuva, que cantaram de graça em diversos eventos pra mostrar como que é o ritmo, da onde veio. Eu vim da geração de 95, quando eu comecei a me apaixonar por esse funk maravilhoso, através do Jorginho, da primeira dupla de funk da Baixada, Jorginho e Daniel, junto com o Fredinho e Andrezinho. Eu na Baixada perdi vários amigos do funk, vários amigos do funk. Todo mundo sabe a história do funk da Baixada, do funk do Rio de Janeiro, do funk de Minas, MC Dodô, DJ Denis lá de Minas Gerais, enfim. O funk sempre teve essa união, né? Os funkeiros originais do Rio, de Minas, da Baixada. E o funk chegou em São Paulo e teve os seus revolucionários, MC Da Leste, né? Teve os DJs, né? Teve a MC Livinho, Pedrinho, vários caras aí que ajudaram a transformar o funk paulistano e concretizando o funk do Brasil. Eu não ia fazer esse vídeo, tá ligado, irmão? Mas eu resolvi fazer esse vídeo pra contar um pouquinho pra vocês de coração. É a minha opinião, eu não tô aqui pra falar de preconceito, eu não sou homofóbico. Já pra falar pra você, Nutella, que tem um monte de funkeiro Nutella, os modinha, que rebola a jaca, só porque é um batida legal e não sabe nem de onde vem o funk. Então estudem, estudem, porque tudo que eu tô falando aqui eu tenho consciência, eu tenho consciência, eu estudei o funk, estudo o funk diariamente, com as suas transformações, aceito as mudanças, só que eu não aceito que estraguem o funk. Mudem a filosofia. O funk tem uma filosofia como o Rastafari, né? Vai lá mudar a filosofia do Bob Marley, pra vocês verem lá, na Jamaica. Não tem como mudar. Como qualquer lugar tem sua regra. Todo lugar tem sua regra e suas leis, né? Verdade? Todo mundo tem um mapa, um teclado, quando você vai comprar, tem um manual de instrução. O nosso manual de instrução do funk, qual que é? Levar alegria, diversão, mas com sabedoria, sem denegrir o vizinho do lado. Eu não tô aqui denegrindo, eu tô fazendo uma contestação, certo? Porque atrás de que tá acontecendo nessa polêmica toda com o seu MC Nego do Borel, falou MC Nego do Borel, gostava do seu som, velho, confesso, acho legal, diferente, porque a gente tem que gostar das coisas novas. Só que acho que agora você foi longe demais, irmão. E pra começar já aí pra falar de você, rapaziada, eu fiz um post aqui, eu não ia fazer vídeo, tá ligado? Fiz um post aqui, só que teve diversos comentários, o bagulho tá explodindo, mais de 400 compartilhamentos, menos de uma hora aí, muita gente que colocaram MC Marcinho, que eu produzi MC Marcinho, funkeiro de raiz, e o Nego do Borel, funkeiro Nutella. Ridículo, Nego do Borel. A minha opinião é ridícula, tá? Mas é a minha opinião. Então, vou começar de falar pra você, o MC Nego do Borel. O funk, ele tem uma originalidade, tá ligado, meu parça? Eu sou só mais um membro. Eu não considero ditador, não sou nada, irmão. Eu sou apenas um produtor que ama o funk, e tô desde 1995, que eu pesquisei que foi o ano que você nasceu. Então, o tempo que tu tem de idade, eu tenho de funk, entendeu, mano? E eu sempre tentei respeitar todos do funk que estão acima de mim, Cidinho, Marcinho, tá ligado? Que eu produzi o menor do chapa. Ah, mantém tanto Galo da Rocinha, Playboy. Pô, Paulão, MC Paulão, que Deus o teme, MC Paulão, que sempre levou... Ah, eu tô maluco! Pra começar a conversa, ô Nego do Borel, eu só conheço um do Borel, que é de verdade. Esse é de verdade. Tá bom, irmão? Que é esse aqui, ó. Duda do Borel. Tá aqui no meu celular, pessoal, tá vendo? Cidinho. Eu, Duda do Borel. Mascote, Gil do Andaraí. Aqui é só patente alta, viu, Nego do Borel? Porque do Borel é só o Duda do Borel. Alalaôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Essa molecadinha nova não conhece o Duda do Borel Agora vai conhecer, pesquisem Então a minha missão aqui, rapaziada Não é falar mal do clipe Porque, ó, seu Conde Zila Daqui a pouco eu falo de você Mas pelo amor de Deus, o dinheiro mesmo Tá dominando, né? E todo mundo sabe, nego do Borel Que você fez essa porra desse clipe aí Pra se aparecer, pra ter like Todo mundo sabe, irmão Você não defende bandeira nenhuma, irmão Você não é de tribo de ninguém Porque um cara pra fazer qualquer jeito usar o nome do funk No meio de umas palhaçadas dessas É porque, irmão, na minha opinião Não tem bandeira Tá fazendo pra ter like, pra ter curtida Você sabia que ia problematizar Foi caso pensado Foi diferente lá do Cafunga Carequinha Que bateu o views lá Naturalmente Esse aí foi caso pensado, rapaziada Ninguém aqui é besta Todo mundo sabe que hoje os caras Não tão nem preocupados com a música Tá fazendo bagulho Pra se aparecer E vou te falar, aí, nego do Borel Que música ridícula Música feia Feia A música também é um lixo, irmão Então, tipo assim, velho Eu não tô julgando só o clipe Eu tô julgando a tua atitude E eu tenho a música A música é ruim Então você fez Ah, vou fazer um bagulho desse Foi de caso pensado Todo mundo sabe Agora pergunto eu Você pai de família Você funkeiro original Você vai querer curtir uma música dessa? Fala pra mim Vocês vão curtir uma música dessa? Uma música ruim Que não passa mensagem nenhuma? Se meu filho amanhã virar homossexual Eu não vou Lógico que eu vou ficar triste Porque Meu pai me ensinou a ser homem E gostar de mulher Não tenho preconceito Mas eu vou continuar a amá-lo Eu vou continuar a amar meu filho Entendeu? É a opção dele Cada um tem sua opção sexual Eu respeito cada um Entendeu? Só que eu vou controlar O que meu filho assiste Eu já não vou gostar O que meu filho assiste Um vídeo desse Eu não vou, irmão Porque eu tenho que controlar Eu tenho que educar meu filho Da forma que meu pai me ensinou E tentar fazer evoluir a mente dele Mas respeitar Porque um gay Ou uma lésbica Ou qualquer coisa do gênero Pode salvar sua vida amanhã Pode salvar minha vida Então eu não tenho preconceito É ser humano Eu amo ser humano Eu tô aqui criticando A tua atitude de colocar o nome MC Usar o nome do funk E mudar a filosofia do funk, irmão Você tá querendo mudar a filosofia Se nem pediu nem permissão pros caras Ninguém é dono do funk Funk é de todo mundo Mas peraí, irmão Você tem que conhecer a história do funk Você sabe quantos MCs estão sofrendo Pra reaparecer na mídia MCs lá de trás Que eu falo Não vou ficar citando o nome MCs da antiga Que choraram o sangue Beberam água da chuva Certo, irmão? Muitos, irmão Por que você não gravou com a MC Cacau? O baile é maneiro É muito A Cacau tá tentando voltar pro mundo do funk É que você não grava com ela Tem tantos MCs legais de São Paulo Pra você gravar um som funk Levantar a bandeira mais ainda do funk Aí você vai lá e grava um negócio nada a ver Influenciando a molecadinha A nova que tá começando a cantar Fazer a mesma coisa Porque você, queira ou não É o formador de opinião também Só que você bota o dinheiro na frente, né, irmão? Mas muitos MCs que não tem esse dinheiro Caminhão pra pagar a televisão Tá tendo essa dificuldade E você que tem uma oportunidade Tá ligado? É poucas ideias Eu vi lá teu vídeo lá com o Cauã Lá no aeroporto Lá, poucas ideias com o Cauã O Cauã fazendo uma festa Lá, poucas ideias Por que você já não falou? Ei, Cauã, vamos gravar um som junto Fazer uma parada Por que, irmão? Porque vocês não estão nem aí pro funk, irmão Vocês estão preocupados com a imagem Polemitizar Pra ganhar like Vocês não querem fazer um bagulho da hora Entendeu, irmão? Entendeu? Já diziam racionais, né? O Mano Brown, né? Tempos atrás Nesse ano aí de 1998 Em troca de dinheiro e um cargo bom Tem mano que rebola e usa até batom Vários patrícios falam merda Pra todo mundo ouvir Você faz esse vídeo aí Pra playboy aplaudir Só como eu não sou playboy Sou filho de nordestino Aqui minha bandeira de Pernambuco Eu tenho uma história no funk Respeito de todo mundo Respeitava a sua Agora Tá ligado, irmão? É lá e cá Se você quiser trocar umas ideias Vem aqui na Baixada A hora que você quiser A hora que eu vou pro Rio Eu vou tá aí no Rio Parada Funk Vamos lá no Rio Parada Funk Rafael Gramaster Fala aí, Rafael Gramaster, rapaziada Eu não tô aqui pra querer me Como que eu posso te dizer? Me auto-firmar Esse vídeo eu não tenho nem edição Parça Eu comecei o funk Em 98 Indo pro Rio de Janeiro De verdade, profissionalmente Em 97 Eu comecei Mas gravando nos estúdios e tal E na caminhada Eu sei que eu conheci o Márcio Goró Fui na casa dele Subi aquele morro de Madureira inteiro O Márcio Goró não tava lá Eu bati Fui num sonho Com a mochila nas costas Tem muito sonho envolvido Eu e o Rick Joe Pra quem não conhece o Rick Joe É produtor da Ludmilla E da Anitta Eu tenho composições com ele Eu cantava junto com o Rick Joe Quando eu cantava funk Um dos MCs que eu fiz dupla E a gente tava indo gravar no Rio Pra aprender as coisas e tal A gente foi com a mochila nas costas Ficamos horas andando de circular No Rio de Janeiro Aí conheci o Márcio Goró O Goró não tava lá A mãe dele atendeu Filho, filho, volta aqui amanhã Falei com o Goró Aqui com o Márcio Amanhã eles vão receber você Dormimos numa pensão Sem dinheiro Você lembra, Rick Joe? Hoje o Rick Joe é produtor Né? E a gente Porra, velho Ficamos no Rio de Janeiro rodando Conhecemos o Márcio Goró Conheci a uma Conheci tudo lá, velho Subi nos morros Grand Prix Na época que o Malboro Cantava na som Grand Prix A gente tem uma história no funk Tá ligado, irmão? Então a gente conhece essas paradas Então a gente sofreu, irmão A gente viu tanta coisa acontecer E hoje os caras tão usando o funk de palhaçada E não é só minha opinião, não, gente Porque é o seguinte Eu entro aqui na porra do Facebook Vários funkeiros revoltados Tem transexuais também revoltados Porque tá achando que você tá se aproveitando Da mídia desse público novo, né? O MC Nego do Borel MC Nego, né? Porque do Borel Eu só tenho o Duda do Borel Que representa o funk Não posso chamar você de MC mais, irmão Tá ligado, irmão? Respeito você como pessoa Mas não respeito as suas ideias Porque o funk tá virando palhaçada Desse bagulho aí, irmão Tem tanto nego querendo mostrar talento Música boa Entendeu? Então assim, irmão Nossa, como não é só eu Tá aqui, ó MC Back D Um dos primeiros MCs Que levaram o funk pra São Paulo Olha a opinião dele aqui, ó Dá uma olhada aqui, ó É, porque às vezes... Não, peraí, peraí Que eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó MC Back D Um dos primeiros Revolucionários do funk paulistano Ah, cara Eu vou te falar que é foda, tio Até difícil se posicionar aí Pra falar alguma coisa Porque do jeito que o bagulho tá aí, ó O bagulho tudo perdido O funk, na moral O funk tá se perdendo Já faz tempo Isso aí pra mim não é evolução, não Isso aí pra mim é regresso Como é que você vai colocar na cabeça De uma criança de cinco anos Que isso aí não é normal, mano Um homem beijando o outro Meu sobrinho tava assistindo aqui agora Falou, e aí, tio? O que que é isso aí? O cara beijou o outro na boca e tal Eu vou falar o que, mano? O bagulho é louco, véi É uma parada complicada, né, meu? Até falo porque Eu acho que tá tendo um erro aí Em ambas as partes, né? Não só da parte dele Mas acho que também da parte do Kondzilla Por ter aceitado isso Porque, cara Pra mim, colocar um clipe lá no Kondzilla É uma burocracia, mano Se o bagulho tem palavrão O cara não deixa entrar a música Se tem alguma coisa mais forte Se ele não deixa E aí tem um beijo na boca Tem um palavrão Tá ligado? Parece que é o seguinte Quem pagar mais Tem direito de fazer o que quiser Não tô entendendo o que tá acontecendo, né, mano? Mas é foda, viado Se eu for falar alguma fita Os caras já vão falar Ah, tá recalcado que não tem nada tocando E blá, blá, blá Entendeu? É sempre assim, mano Nós da antiga Nós não podemos falar nada Que nós tá recalcado, entendeu? Vai ser sempre assim, mano Nós não podemos dar a nossa opinião Já tô meio tiro no palco, mano Já recebi intimação de polícia Já fui perseguido pra caralho E sou até hoje Certo? Devido muitas coisas que eu falei E que eu continuo falando até hoje Tá ligado? Pra quê? Pra ver o barato desse jeito aí, mano? Eu vou fazer o quê, cara? O bagulho é ficar observando, né, tio? Quem não pode dar uma dessas aí é nóis Quem não pode dar uma dessa é nóis Quem não pode dar uma dessa é nóis Exatamente, exatamente Quem não pode dar uma dessa é nóis Exatamente Back D Back D, Biu G3 Máximo respeito Também é patente alta porque, né, irmão? Revolucionou o funk Eles que levaram o funk pra São Paulo Junto com Renatinho Alemão Danilo e Fabinho Daqui da Baixada Da Duda do Marapé Quantos MC a gente perdeu No meio do funk, cara? Que tem famílias Deixaram famílias Entendeu, rapaziada? O funk é muito importante pra gente Muitos funkeiros Nutella Ou pessoas que não estão acostumadas Não conhecem a história do funk Fala, pô, mas por que o Ruivo tá se doendo? Por que estão com preconceito? Não é preconceito, gente Você que não conhece o funk O funk tem uma história Tem uma raiz Tem uma filosofia Seu Condizila Eu te conheci No shopping de Havaiana Pedindo pra gravar o clipe do Mamba Beat Eu gosto de você Eu acho que você é um grande profissional, irmão Mas ultimamente você tá um mala Ultimamente você não quer saber mais de porra nenhuma Você só quer saber de dinheiro Ficar postando foto lá em Onde? Lá na Zarabia Na porra onde tem ouro Lá do Dubai Irmão, o funk não é isso aí não, parça Você esqueceu Quando os caras da Baixada pediam pra fazer um medley Um relíquia do funk com você Você virou as costas Mas você vive falando por aí Que é da Baixada Tem MC aqui O Thiaguinho do TH Né? Você não ajudou ninguém lá do Guarujá Lá os MC Lá tá precisando gravar um clipe, irmão Tá ligado, truta? Não precisa fazer de graça Ninguém trabalha de graça Mas e aí, parça Você faz uma parte de restrição pros caras Entendeu? Bota dinheiro Você Se abre todo Então, parceiro Você pra mim também É um mercenarizinho Que tá se achando tal E é o seguinte Eu gosto de você, irmão Se você não quiser gostar mais de mim Nem Tu não atende mais nem meu zap Eu mando mensagem pra você no Instagram Tu nem pá Ficou com raivinha, né? Mais um clipe Mais uma polêmica do Ruivo contra o Conde Zila Tô nem aí, Conde De verdade, irmão Eu gosto de você Eu te conheci lá no Cuco Lá, abandonadão Com a câmera 5D Lembra, irmão? Gravando o clipe na Caráudio Nós tem que lembrar dessas paradas, Conde Da antiga Não é ficar pagando pau pra nego do Borel, não, parceiro Entendeu? Nós tem que pagar pau É pra nós, parceiro Pro funk Não é pra mim, pro Ruivo É pro funk Não esquecer das origens, tá ligado, irmão? E você, molecadinha Não se espelhem nisso Minha preocupação é com vocês, molecadinha Porque esses caras mais velhos aí Eles têm a mente blindada Eles fazem o que eles quiserem deles aí É a mente formada Blindada não Porque se fosse blindada Não ia deixar essas loucuras entrar na mente, né, irmão? Essa coisa, esse clipe aí É uma loucura total, né, irmão? A gente é louco, mas é um louco consciente Já dizia o poeta Chorão Já falei dois poetas aqui Chorão, mano Braus, os caras todos Então, mano Vou falar um negócio pra vocês Eu, como filho de nordestino Raiz brasileira O bagulho é louco, parça Se espelha em Pedrinho Em Livinho Cauã Tatisac Neguinho do Caxeta Esses MC que eu tive a honra de produzir Menor do Chapa Né O Bola Que é meu amigo Bola Wallace Que eu amo de paixão O Marcinho do Rio Que eu me inspirei Nessa molecadinha nova Se espelha no Dom Juan No Kevinho Se espelha nesses caras da hora, irmão Nesses caras aí, parça Vou falar pra você, molecadinha Não deixe, irmão Não deixe que isso é ilusão Porque é o seguinte Esse clipe é uma ilusão Se você assiste Aquilo não faz parte da sua realidade Como que eu vou me identificar Com a coisa que não faz parte da minha realidade E não é da realidade do funk Então você que é funkeiro Não se inspire nesse clipe Do Nego do Borel Seja funkeiro original Palmodinha Meu nome é Ana Trak Eu vim aqui pra expor Algumas verdades E a minha opinião Sobre esse clipe Do Nego do Borel Me solta Eu vou falar pra vocês A verdade mesmo Esse clipe não me representa Se foi isso que ele quis passar A representatividade gay Não me representa Porque eu penso o seguinte Isso aí ele tá querendo Trazer a fama pra ele Pelo grupo LGBT Porque as pessoas que mais vendem No grupo LGBT São Pablo Vittar Anitta Gloria Groover E o público que elas agradam São a gente Os LGBTs E eu acho que É o que ele tá querendo O nosso Pink Money É isso que ele quer Ele quer chamar atenção Ele quer Favorecimento LGBT E ele não tá conseguindo isso Ele tá fazendo a gente passar vergonha Se isso é pra me representar Eu tô fora disso Eu não quero que ele me represente